O Senhor reinará eternamente, o teu Deus, ó Sião, é de geração em geração. Esse é o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos. Então eu ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados. Agora estarão abertos meus olhos, e atentos meus ouvidos, a oração deste lugar. Porquanto agora escolhi, e santifiquei esta casa, para que o meu nome esteja nela, perpetuamente. E nela estarão fixos meus olhos, e o meu coração, todos os dias. Jesus é nome doce para mim, perdão eu alcancei do Criador. Em nome de Jesus, meu Redentor, que na cruz morreu, que a paz me deu, pagou a Deus os meus pecados. Jesus é nome precioso para mim, é o de Jesus, minha vida e luz. Por fé eu quero amá-lo até ao fim, Jesus é nome doce para mim. Legenda Adriana Zanotto